E no 362, do HCC, desejo a santidade, abre o cenário para o culto cristão no 362. Desejo a santidade do amor do meu Jesus, viver pra sua glória e andar em sua luz. Eu aprendo e desejo a justiça da lei, faz ordem do meu mestre, eu obedecerei. Segui em todo almejo o exemplo de Jesus, trilhando o bom caminho que ao santo lá conduz. E Cristo, meu bom mestre, também me ensinará. Sozinho na montanha, com Deus vou conversar. Amar e obedecer-te, desejo-me, Jesus. Pois tu por mim morrestes, pregado numa cruz. Ó salvado, concede a mim o teu favor, que mostre a toda a gente o teu imenso amor.